Luísa Helena Trajano compra a empresa de Silvio Santos. Há cerca de 10 anos atrás, o grupo Silvio Santos estava acertando uma negociação em relação à venda do Baú da Felicidade para Magazine Luísa, segundo informações divulgadas na época, e enviado à Comissão de Valores Mobiliários. Em 46 dias, com a assinatura do contrato no dia 30 de julho de 2013, o pagamento feito da gigante do varejo para Silvio Santos foi à vista no dia 31 de julho de 2013. O valor final das lojas do Baú da Felicidade foi de 83 milhões de reais. A compra tinha como estratégia a expansão da rede junto à classe C. A empresa que era de Silvio Santos tinha uma carteira de 3 milhões de clientes. Já a estratégia do grupo Silvio Santos era apenas um único objetivo, que era concentrar as operações, mesmo que o mercado em geral tenha sido associado à crise do Banco Panamericano. Na época, Magazine Luísa estava com 120 lojas em Minas Gerais, Paraná e na Grande São Paulo, mas queria expandir para mais lugares. . . . .